Horário de Brasília, 17 horas, 5 minutos, quase 6, Globo nas eleições 2024. Boa tarde para vocês, são 5 horas e 6 minutos, a TV Liberal segue na cobertura das eleições 2024. O horário oficial de votação já encerrou, encerrou aí há 6 minutos em todo o Estado. E vamos ao vivo até Ananindeu, agora com a repórter Juliana Alvarez, para saber como é que foi o domingo de votação e qual a expectativa de apuração no município. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham. A nossa equipe está no segundo maior colégio eleitoral de Ananindeu, aqui na Escola Estadual Dr. Augustinho Monteiro, próximo à UPA aqui do município. E por aqui eu vou pedir para o Juracy e Rabelo mostrar para vocês, está bem tranquilo, os portões já foram fechados, a gente tem apenas a movimentação de mesários e aquela finalização, encerramento da votação nas urnas. Por aqui a votação foi bem tranquila ao longo da tarde, quando a nossa equipe chegou, algumas poucas pessoas vindo nesse último momento de votação, mas conseguiram votar com tranquilidade. Estivemos ainda no maior colégio eleitoral de Ananindeu, a Escola Estadual Luiz Nunes de Direito. Por lá, apesar do alto número de eleitores, a votação também foi tranquila ao longo da tarde. Nós conversamos, inclusive, com supervisores por lá, que disseram que tudo ocorreu dentro da normalidade. Durante a manhã foi o período de maior fluxo de eleitores, mas para a tarde já foi mais tranquila essa votação. Não encontramos fila nos locais de votação, ainda que nesses pontos a gente tenha visto aí no chão espalhados os famosos santinhos, né, sujando bastante a rua. Por aqui já se espera, já fica nessa expectativa para o resultado das eleições de Ananindeu, aguardando aí esse resultado, João. Muito obrigado, Juliana, pelas informações. Foi um dia realmente de votação rápida, né, nas urnas. Os nove candidatos à Prefeitura de Belém votaram ainda pela manhã. Vamos ver como foi. O candidato Everal Deguste, do PRTB, votou logo cedo, às 8h30 da manhã, na Escola Estadual Emiliana Sarmento Ferreira, no bairro da Sacramento. Por volta das 9h, o candidato Eder Mauro, do PL, votou na Escola Estadual Amirante Tamandaré, no bairro da Marambaia, em Belém. O candidato Jefferson Lima, do Podemos, votou às 10h da manhã, na Faculdade Fibra, na Avenida Gentil Bittencourt. Foi o mesmo horário de voto do candidato Ítalo Abate, do Partido Novo, na Sociedade Beneficente Esporte Clube Alegria, na Marquês de Erval, bairro da Pedreira. O voto da candidata Raquel Brício, do UP, também foi às 10h, na Escola Monsenhor Azevedo, na Avenida Alcindo Cacela, no bairro da Condor. A votação da candidata Uel Macedo, do PSTU, ocorreu às 11h da manhã, na Escola Estadual João Renato Franco, na Rua dos Pariquis, bairro da Cremação. O candidato Igor Normando, do MDB, votou às 11h também, na Escola Estadual Jarbas Passarinho, no bairro do Marco. O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, votou às 10h da manhã, na Escola Estadual Augusto Meira, no bairro São Brás. E o candidato Tiago Araújo, do Republicanos, votou por volta de 11h30 da manhã, no Colégio Professor Anísio Teixeira, no Marizal. Agora a gente vai ao vivo falar com a repórter Poliane Guimarães, que está acompanhando a apuração, uma totalização dos votos na sede do TRE em Belém. Poli, boa noite. Olá, João. Boa tarde para você e para quem nos acompanha nesse domingo. Passado esse momento de votação, foram nove horas que os eleitores tiveram para exercer a cidadania. Começa a segunda etapa mais importante desse processo, que é a apuração dos votos. De acordo com o TRE, esse processo será mais célere durante esse ano. Isso porque, com tecnologia avançada e 1.603 pontos de transmissão distribuídos pelas 101 zonas eleitorais do Pará, A estimativa do Tribunal Regional Eleitoral é de que divulgue o resultado das eleições de Belém, região metropolitana, até às 6h da tarde de hoje e dos municípios do interior até às 22h. Essa situação, essa questão da celeridade na divulgação dos resultados, tem a ver com uma novidade no processo de transmissão e apuração dos resultados das eleições municipais de 2024, que são os pontos de transmissão que foram instalados em todos os locais de votação de Belém e da região metropolitana. Nós vamos continuar acompanhando aqui. Qualquer novidade, você acompanha aqui ao longo da nossa programação. João. Obrigado, Poli. Globo nas eleições 2024. A gente segue aqui acompanhando o resultado das eleições, como é que está a apuração em todo o estado do Pará. E a gente tem aqui informações para a gente saber como é que está. Olha, são 5 horas e 11 minutos. Vamos dar uma olhada aqui no G1 para a gente saber como é que está a apuração, a totalização dos votos aqui no estado, nesse momento. Você só acessar aqui o G1 Pará que você tem aqui, por exemplo, as informações de Belém. Você está vendo aqui, olha só, a gente tem aqui ainda, não foi atualizado, mas você pode acessar o site do G1 Pará que está tudo aqui bem fácil para você acompanhar. A gente volta com mais informações. Globo nas eleições 2024. A gente volta com mais informações.